Você já pensou em ter um smartphone quase indestrutível? Que suporte quedas, poeira, água e ainda tem uma bateria gigante que possa ficar vários dias fora da tomada? É justamente a proposta do Dodge S89 Pro. Fica ligado que eu vou mostrar tudo que esse aparelho oferece e se realmente ele cumpre o que promete. Fala pessoal, tudo bem com vocês? O S89 Pro é um smartphone bem robusto e possui várias certificações, como a certificação militar que protege contra quedas, tem certificação IP68 e IP69K que protege contra água e também contra poeira. Ele pode ficar submerso por até 30 minutos a uma profundidade de 1,5m e ainda possui uma bateria de 12.000mAh que chega a durar de 4 a 6 dias para um uso normal e até 36 dias em standby. E ele também tem carregamento rápido de 65W, se não demoraria uma eternidade para dar uma carga completa numa bateria desse tamanho. Ele conta também com processador MediaTek Helio P90, tem 8GB de RAM, 256GB de armazenamento, pode ser expandido até 512GB também com cartão de memória. Além de ter Wi-Fi Dual Band e Bluetooth, ele também conta com NFC que possibilita usar carteiras digitais como o Google Pay e fazer pagamentos por aproximação. E a caixa desse smartphone realmente é enorme, bem maior do que um smartphone tradicional. Na parte de cima nós temos a marca e embaixo o modelo do produto S89 Pro, dos lados também temos a marca. Então vamos abrir para mostrar o conteúdo da embalagem para vocês. De cara nós já temos o smartphone, eu vou tirar ele dessa embalagem e vou deixar ele de lado por enquanto, porque eu quero mostrar primeiramente o conteúdo, os acessórios que vêm também juntamente na caixa. Temos o certificado de garantia, uma película de silicone e também um envelope com os acessórios para você aplicar a película. Vem também um informativo falando sobre os LEDs traseiros, dei algumas dicas de como utilizar. Também temos o manual de usuário, o carregador, que é um carregador de 65 watts, você pode ligar um cabo USB tipo C ou um USB normal aqui na traseira dele. Tem essa chavinha que facilita você abrir as partes que são à prova d'água. E temos também o cabo USB, que é um cabo USB tipo C dos dois lados, mas como eu mostrei para vocês, dá para você utilizar um tipo C de um lado e USB normal do outro lado também se você precisar. Ele vem com a película protetora na parte de cima, com a marca e o modelo, vem com algumas informações sobre as certificações e o local dos botões, algumas orientações básicas. Na lateral nós temos o botão liga e desliga, que é o leitor de impressões digitais também, tem o botão volume mais, volume menos. Na parte de cima nós temos uma entrada para fone de ouvido, que ela é tampada aqui como ele é a prova d'água, é só você tirar essa tampinha para utilizar o fone de ouvido. Na outra lateral também nós temos a entrada para o cartão de memória e também para os chips. E o legal é que esse aqui você não precisa escolher entre dois chips ou um chip e um cartão de memória, dá para você colocar ao mesmo tempo os dois chips e mais o cartão de memória. E temos também um botão customizável aqui que você consegue programar, que mostra que ele é a prova d'água. Na parte de baixo também o local onde você vai fazer o carregamento também é protegido aqui para não entrar água. E na parte de trás nós temos a traseira do smartphone, tem três câmeras na parte de cima, tem o flash, tem os LEDs aqui também, depois eu vou mostrar ligados para você ver. E essa parte de trás aqui na verdade ela tem uma capinha que vem adicional, daqui a pouco eu vou tirar a capinha para mostrar para vocês. Mas antes olha só a diferença para um smartphone tradicional, o meu é o S21 Ultra. Olha a diferença de espessura de um smartphone para o outro, mas nós estamos falando de um smartphone de 12.000 mAh de bateria. E na parte de trás você pode tirar essa capinha se você não quiser utilizar, é opcional, que ele já é um smartphone bem robusto mesmo sem essa capinha. Mas se você quiser colocar a capinha para ter uma proteção adicional, aí fica a seu critério. Mostrando a parte de trás sem a capinha, particularmente eu achei mais bonito com a capinha, mas ele vai deixar o smartphone um pouquinho mais grosso. Então você tem aí a opção de deixar ele com ou sem essa capinha. Ele conta com uma câmera principal de 64 megapixels com inteligência artificial, conta com uma câmera noturna de 20 megapixels e também uma macro de 8 megapixels, além da câmera frontal de 16 megapixels. E para colocar a capinha novamente, basta você posicionar aqui, apertar e está tudo certo. Para tirar também é bem fácil. Então vamos tirar essa película protetora, vou ligar o smartphone, fazer todas as configurações, fazer diversos testes e depois eu volto aqui para falar para vocês o que eu achei desse smartphone. Ele conta com uma tela de 6,3 polegadas, Full HD Plus de 1080x2340 com Corning Gorilla Glass. Possui também um leitor de impressões digitais na lateral junto com o botão Power e olha a velocidade do desbloqueio. Não é o mais rápido que eu já testei, mas ele funciona bem. E como ele possui certificação militar 810H, eu fiz vários testes simulando queda e dá uma olhada aí como ele se saiu. E após deixar ele cair por algumas vezes, olha só, para vocês verem, realmente essa certificação militar funciona super bem. O celular não chegou nem a arriscar, olha só, a tela também está intacta. O S89 Pro também tem as certificações IP68 e IP69K que protege contra água e poeira. E antes de fazer qualquer teste eu já verifiquei se estava bem fechadinho a parte de baixo, parte de cima e também aonde a gente coloca os chips para eu não ter nenhum tipo de problema. Depois eu deixei o smartphone bem empoeirado, deu até dó fazer esse teste aqui, mas é preciso para testar. Depois eu lavei ele aqui na torneira e já parti para o segundo teste, eu deixei ele submerso por 2 minutos. Porque essa certificação IP68 diz que o smartphone pode ficar submerso até 1,5m de profundidade por 30 minutos. Como aqui a profundidade é até menor, então eu acho que não vai ter nenhum tipo de problema. E depois de 2 minutos eu tirei ele, dei uma enxugada e como vocês podem ver, depois do teste de poeira, do teste que eu lavei na torneira, deixei por 2 minutos, teste de queda, o smartphone está funcionando perfeitamente. Então realmente está aprovado essas certificações dele, realmente funciona super bem. Se você tiver interesse em adquirir o S89 Pro, vou deixar o link de compra na descrição do vídeo. Se você não está acostumado a importar smartphones, saiba que geralmente o smartphone é taxado. Um smartphone como esse você vai receber uma taxa talvez de R$200 a R$300. Então saiba que na hora de fazer a conta, se vale a pena ou não, para você já leva em consideração esse valor da taxa. E ele possui LEDs na parte traseira, que tem vários efeitos diferentes. Esse LED pode ser customizado para vários tipos de ações diferentes, através de um aplicativo dedicado. Dá uma olhada. Aqui tem 6 funções diferentes, carregamento, ligação, quando a tela estiver bloqueada, notificação, multimídia, quando você estiver tocando uma música. Então dá para configurar separadamente. Vou entrar em uma delas, a parte de chamadas. Você tem vários efeitos diferentes, você pode selecionar o efeito que mais te agrada, pode mudar a cor do efeito. Tem alguns efeitos diferenciados aqui, você pode ir alternando para ver qual é o efeito que mais te agrada. Isso aí você pode fazer para cada função diferente. Assim você vai personalizando e deixando os efeitos do LED de acordo com as suas preferências. Voltando aqui, você consegue entrar nos outros recursos também. E é da mesma forma, todos eles você consegue configurar dessa forma. Ele vem com o Android 12, na parte superior é onde fica todas as ferramentas. Vou entrar também nas configurações para mostrar as especificações dele sobre o telefone. Se você clicar nessa parte de cima, você vai conferir que ele tem 8 GB de RAM, 256 GB de armazenamento. Além disso, tem as configurações básicas que todo o Android tem também. Além disso, ele conta com algumas ferramentas exclusivas. Olha só, vou clicar na bússola para vocês verem. Olha só, isso aqui às vezes, dependendo da situação, pode ser útil para você, né? Se estiver acampando, alguma coisa do tipo. Tem plumo, tem medidor de som, né? Tem várias funções aqui que você consegue utilizar, né? Que geralmente você encontra nesses smartphones mais robustos. Tem também o modo fácil. Se você quiser configurar ele para uma pessoa idosa, uma pessoa que tem um pouquinho mais de dificuldade, por exemplo. Fica mais fácil de você mexer e você vai adicionar na tela somente o que você quer que a pessoa utilize. Um outro aplicativo muito útil que vem com ele é esse System Manager, que você consegue controlar várias coisas do smartphone. Como liberar espaço da memória RAM, liberar armazenamento. Você consegue também entrar no modo de economia. Então, esse aplicativo realmente é um aplicativo bem útil. Além disso, eu também testei alguns jogos. Eu sei que esse smartphone não é específico para jogos, mas testei jogos como PUBG, Asphalt 9, Call of Duty. E, com certeza, ele não vai rodar na resolução máxima, mas dá para você divertir à vontade. Estou deixando aqui um pedacinho do gameplay do Call of Duty para vocês conferirem. Eu também testei as câmeras do S89 Pro e vou deixar passando as fotos aqui para vocês conferirem. Eu sei que o foco desse smartphone não é as câmeras, mas ele tem uma câmera principal legal que tira boas fotos. E com destaque com essa câmera noturna, que você consegue tanto tirar fotos no escuro total ou também fazer filmagens no escuro. Isso aqui é um recurso bem interessante que você não encontra em outros smartphones. Eu também fiz alguns vídeos para testar e olha só a qualidade dessas câmeras, inclusive da câmera noturna. Bom, pessoal, estou filmando com a câmera de visão noturna e o estúdio está 100% escuro. E quanto mais perto você chega do objeto, melhor fica a visualização. Olha só, pessoal, estou filmando em 4K com a câmera principal para vocês verem aí a qualidade. Beleza? E eu vou também andar um pouquinho com ela aqui para vocês verem o nível de estabilização. Vamos lá. Beleza? Agora eu vou filmar com a câmera ultra-wide. Essa aqui é a câmera ultra-wide. Como vocês podem ver, ela pega um ângulo bem maior, só que ela filma só em Full HD 1080p. Ah, então vamos ver o nível de estabilização dela também. Andar um pouquinho aqui com ela, para vocês verem como que ela funciona. E o último teste é o teste com a câmera frontal. Vou virar para vários lados. O sol está bem forte aqui no frente. O meu rosto vai ficar muito escuro. Mas olha aí para vocês verem. Vou andar um pouquinho com ela também. Para vocês verem o nível de estabilização. E é isso aí, olha só. Se você me perguntar se vale ou não vale a pena comprar o S89 Pro, eu ia perguntar para você qual é o seu perfil. Se você está buscando um smartphone que seja muito robusto, resistente, contra a queda, contra a água, poeira, que tem uma bateria gigante, né? Talvez esse smartphone faça muito sentido para você. Você que gosta também de acampar, sair ao ar livre, ele tem várias ferramentas interessantes. Não é um smartphone tão potente, com câmeras fenomenais. Mas se o seu perfil é de ter um smartphone robusto, com certeza vale a pena você adquirir o S89 Pro. E aí, o que você achou desse smartphone? Deixa o seu comentário aqui abaixo. Eu vou gostar muito de saber a sua opinião. E se você tiver interesse em adquirir, eu vou deixar o link de compra na descrição do vídeo. Um grande abraço a todos vocês. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.